Ai, rapaziada, o Crack Raiz de volta aqui, que é um case do YouTube, da Vibra, de todos nós, e a presença do nosso querido Maravilha, que vai me ajudar a narrar os gols. Vou só no embalo, eu vou só no teu embalo. Os gols ou os lances hilários que existem durante a várzea. Solta aí o primeiro, eu não sei os lances, Maravilha, ó, veio, chutou, o goleirão foi no... Nossa, que jogada espetacular, hein? Você vai narrar esse gol agora, vamos lá, Maravilha. Voltando, a gente vai voltar pra você, porque foi demais essa... Vamos lá, Maravilha. Ele vem descendo ali, lá para um cúmulo de ataque, o goleiro sai, faz a defesa, toca a bala no meio, um chapelaço, o Mariatti bateu direto, goooool, golaço! Bom dia, Maravilha. Parecia um sombrano de mergo, deu um toque, a bala no meio do goleiro, bateu com categoria, é golaço, Neto. Nossa, esse foi um golaço mesmo, futsal, eu não sei aonde foi, futebol de salão, ó, mas o goleiro foi bem, né? Porque o goleiro sai, o zagueirão dá um chapéu e as costas são a narração, fica mais bonito. Vamos para o segundo. Vamos lá, mamãe, resistiu Neto, hein? Ah, o Marcelinho Carioca esse aí, com a perna direita. Pouco mais para o Marcelinho Carioca. Vamos lá, narra o campo, a torcida. A torcida vai fazendo festa, vai comemorando, você, craque Raiz, ali a bola parada, bateu com cobertura no ângulo. Gol, aço! Gol, maravilha, que categoria, craqueira, foi no ângulo. E foi no contrapé, né, Maravilha? Bateu no contrapé do goleiro, goleiro pra cá, bola do lado, não saiu nem na foto. Você tá numa fase, Maravilha. Ah, eu tô aqui, ao seu lado eu fico mais empolgado. Solta aí, ô cabelo de p****. Olha lá, meteu o lateral direito, fez a triangulação, o número 18 vai, bateu. Ah, vai pra uma banha, que frango, velho. Não foi frango? Maravilha, vamos lá. Fúria azul. Tudo de azul, parece até o time do Grêmio. E a bola já na linha da Interpediária. Vamos agora. A bola tocada no meio. O meia dominou, ajeitou, disparou, o goleiro falhou. E a bola entrou. Falhou, não. Falhou, né? Muito bem, Maravilha, vamos lá. Encheu o pé. Mais um goleirão. Parece aquele avião que quer subir, mas não sobe. Tá faltando combustível. Ele não conseguiu dar aquele arranque. Ele foi caindo, caindo. Foi caixo, né? É, caiu. Caiu. Olha o juiz. Olha o estilo do juiz. Vamos ver. Vamos ver. Olha o juiz, cara. É juiz, não é? Solta. Eu acho que é juiz. Não é juiz, mas ele tá meio mal. Não, mas ele tá de coisa. Vamos soltar a bola, vamos lá. Parece que tá de bermudão. Vamos lá, vamos soltar, a gente vê, Maravilha. Cruzou. Pô, gola de vôlei. Esse estilo Neto, hein? Vôlei. Você fez um desses, que eu lembro. Alá Bebeto. Morro. 100% morro. Você tá no morro. Vai agora, então, Maravilha. O lançamento é para o campo. Ataque de voleio. Golaço! Ele sumiu, viajou, pé direito, finalizou. E a bola entrou do lado direito. E acima do pelo. E a galera do morro vai causando festa. 100% é nós que tá. 100% é nós que tá, né? Tá bom, velho, Maravilha. Beleza. Não empolga, não, que o quadro é mil. Mas é só empolgação na narração. Você ainda vai querer dar o homem do trem ali, aí tem o bolso com o maconheiro. Acabei de p****. Vamos lá pro próximo. Tem mais um? A falta, ó. Vamos lá. Vamos ver. Depois você narra. Vamos ver. Batida. Ah, vai tomando um f**** do goleiro. Não, nem f****. O gol foi feio. Não, o goleiro tá desagranagem. Vou agora? Vai. Bola parada, volta a bola. Me coloca a bola ali que eu quero narrar essa cobrança. Porque eu tô sentindo o cheiro do gol. Ah, não. Se for pro gol, me chama e acabou. Não. Bateu no ângulo, entrou. Gol. Que isso. Você não pode narrar um gol desse, mano. Golaço. Você achou, meu Deus? Eu achei golaço. Aí, esses lugares de futsal. Opa, deu um chutão. Que isso. Esse foi o melhor. Bike. Ah lá, que golaço, velho. Ele vai comemorar lá com a galera. Então, vamos lá. Maravilha, vai. Olha lá, a puxada. Gol. Golaço. Gol lindo. Gol maravilha. É gol bonito. Eu repito de novo. A bola tá chegando na entrada da área. Ele vai puxar. A bicicleta vai funcionar. Gol. Golaço. Gol maravilha, Crack Neto. Parei. Acabou. Acabou? Acabou. Se inscreve no canal aí do... Se inscreve no canal. É pra ser imitado. Youtube. Youtube.com. Parra Crack Neto 10. Com Crack Neto 10. É isso? É isso. Tem? Tem mais. Se você me convidar, eu tô aqui, tá? Quer fazer? Eu tô aqui com você, cara. Tchau, mano. Me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou. Eu quero é mais. Quero festa de gosto. Tá bom. Um abraço, hein. Tchau, tchau. Pode beber, Maravilha. Pode beber. Pode beber. Pode beber. Pode beber. Tchau, tchau. Tchau.